Fala aí galera, mais um canal do Crash BR, dessa vez aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje aqui galera, trazendo um vídeo aqui pra vocês, como você conseguir galera, dinheiro É, é, vamos dizer dinheiro né, é, na verdade é dinheiro galera, nos jogos, entendeu Tem vários outros aplicativos que te ensinam a você ganhar dinheiro de verdade, entendeu Eu acho que até esse aqui também tem como ganhar dinheiro de verdade Mas eu vou até ensinar pra vocês galera, como tá ganhando dinheiro e depois tá usando o dinheiro, entendeu galera É, o seguinte, eu não sei se eu, usando o dinheiro, eu vou deixar pra, esse vídeo, eu vou deixar separado, tá galera Mas já, gente, já deixa o seu like no canal, ativo sempre pra tá perdendo nenhuma indicação do vídeo galera Já deixo, é, já peço perdão pra eu não tá trazendo um vídeo com facecam aqui pra vocês, faz tempo que eu trago Então galera, vamos lá, o aplicativo é o Make Money Faça Dinheiro, acho que é Faça Dinheiro Ó, vamos tá entrando nele aqui, ah, você clica aqui em aceitar né, logicamente Tá esperando carregar, fazer login, você loga com a sua conta Tá esperando aqui abrir né, ou travou, não sei o que aconteceu aqui Tá esperando um pouco, bora meu filho, fazer login Aí, adiciona minha conta Aí você vai tá aqui ó, complete as ofertas pra ganhar pontos É, oferta 1, 2, é, converta os seus pontos em dinheiro ou em cartões ou ofertas, tá Vamos tá aqui E, como é que faz aqui, terminar Galera, esse eu tô treinando com vocês aqui agora Ah tá, bons diários, todo dia você ganha um ponto, entendeu Esse aqui é show mano, ó, joguei, joguei 10 pontos já moleque De brincando aqui, joguei 10 pontos Aí você olha o anúncio aqui né, é porque, tipo assim, eu não cliquei nesse anúncio, mas não sei porque que veio ele, sabe Vou ter que esperar o anúncio acabar galera, calma aí Qualquer coisa eu corto na edição E aí meu filho Aí, pronto Vai clicar no xzinho quando aparece lá em cima Em todos os dias para obter, entre todos os dias para obter dinheiro Todo dia que você entrar galera, você vem, clica aqui em bônus diário e vai tá ganhando 10 pontos, tá galera Instale aplicações para ganhar pontos Você vem aqui galera, não há ofertas disponíveis no momento Galera, você tem que esperar haver ofertas, tá Instale aplicações para ganhar pontos no momento Aqui, aqui, esse último nem vi que que é Mas, como é que volta, meu filho Mano, peraí, deixa eu clicar aqui em voltar Ah tá, oferta 2 Instale aplicativos para ganhar pontos Parece que no momento galera, não tem agora, não tem para eu instalar e ver para vocês como Ganhar pontos, tá galera Aqui é como você troca o seu dinheiro, tá Por exemplo, você junta 3 mil pontos Você ganha 3 dólares, que é mais de 10 reais, tá galera Aqui você escreve sua conta Paypal e é só clicar em converter, tá galera É bem show mesmo Um avião passa aqui porque ele quer aparecer aqui para nós Ele é bem legal, entendeu Obrigado Então galera, é o seguinte Você quer ganhar, por exemplo, você quer trocar por Google Play Que é o caso aqui, né galera É o caso, né velho São mil pontos por dólar Mas você só pega depois que você juntar 10 mil points Entendeu, galera Então todo dia você vai pegando pontos aí E daqui mil dias você vai ganhar um gift card Mentira, não só com os dias, né galera Não sei porque, mas já apareceu direto aqui Ah tá, essa aqui é a conta do meu negócio Você junta 10 mil pontos, entendeu E ganha 10 dólares Com 10 dólares você pode comprar muita coisa na Play Store Além de você comprar coisa na Play Store Você pode estar comprando dinheiro na Play Store Entendeu, então é bem legal mesmo, moleque É muito, mas muito, mas muito bom Entendeu, galera É, eu indico demais isso a vocês Além de você estar comprando diamantes no Free Fire Ou até mesmo gemas no Clash Royale Você pode estar comprando jogos pagos Como por exemplo, o Minecraft original E estar jogando na Hypixel Isso é muito, mas muito bom mesmo Cara, eu indico demais Tipo assim, eu indico demais Entendeu Vamos estar voltando aqui E ver por outra coisa Ou por exemplo, você quer trocar pela Steam Entendeu Ou pela mesma Ah, Xbox Live Gold Pela Steam deve ser quanto A Steam é 500 É, 5 mil pontos 5 dólares Que também é bom Você comprar jogos lá Na Steam É muito bom Então galera, isso que foi o vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não estar perdendo nenhuma Dificação do vídeo É nóis Fui Tchau 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 Tchau